Olá Moluscas e Moluscas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que tá falando do Moluscat E hoje nós vamos continuar, hoje nós paramos em Undertales E hoje nós vamos duelar a querida da Undyne Vamos duelar a querida Undyne, não, a gente vai tretar com ela basicamente E então sem mais delongas, pessoal, só deixa azeitar aqui Aí, deu Agora vamos embora, tá, a gente parou aqui, mano A gente parou aqui A gente não viu nada demais pra cá, né Tanto que a gente deu uma investigação, nós chamamos Norte Fazenda Block Leste Terra Quente e direita Vila Teme Que seria pra cá Vila Teme, né Aí a gente veio e chegou aqui Tem esse velhinho que tirou onda com a minha cara, né Disse já vai tarde, eu dou vontade que deu foi de bater no velhinho Mas ele não quer lutar comigo Mas ninguém veio, então eu já limpei todos os monstros aqui Agora se eu não me engano, agora a gente se aproxima da Vila Teme Vamos ver as plaquinhas Porém, esse lugar amaldiçoado não possui entradas ou saídas Não há comando, ficaremos presos aqui embaixo pra sempre Enfim, aqui é aquela parada que vai falando dos humanos E da Raul, mano, nossa Se não me engano Opa, duelo Mas ninguém veio Uou Agora aqui tem, eu encontro a parada da Vila Teme Pra cá, se não me engano Uma parada assim Eu, eu acho E eu, não, eu não lembro ao certo onde é que é Vocês que devem jogar Undertale, devem se lembrar Mas eu fui vindo por aqui E achei esse, meio que essa saídinha pra cá Assim, meio na escuridão mesmo Eu só passei, tá ligado Então vamos lá, ninguém veio Manos, é, aquela saídinha ali, pessoal Eu tinha descoberto no, no neutro Que, puta que pariu Dei quando essa porra fica escura Liga a luz, liga a luz Liga a luz Liga a luz, preciso de luz Liga, liga a porra da luz Nós que é a luz Nossa, eu ia ter que ficar passando por isso aqui na escuridão Não me lembro qual é o local certo dessa tal da Vila Teme, mano Sério mesmo Ai, 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 não me deixando na escuridão Ah, não, não vem duelo na escuridão aí, é sacanagem, né, gente Não podemos duelar na escuridão Cadê a porra? Não tem malandro Tá abrigado Luz, luz, energia Tá, vamos continuar seguindo Agora a gente vai entrar na água, no meio da escuridão Nossa, que coisa aleatoriamente ruim Eita, não é que santa escuridão Ai, não dá de vir pra cá, né Opa, atrás de você Olá, Undyne, queridona Tudo bom? Ela vai vir tretar comigo agora Ué Sete Sete almas humanas Com o poder de sete almas humanas Nosso rei, rei Asgore Dreamer Se tornará um deus Com esse poder Asgore poderá finalmente destruir a barreira Ele finalmente tomará a superfície de volta à humanidade E os farão pagar toda a dor e sofrimento que nos causaram Entende, humano? Essa é a sua única chance de redenção Me dê sua alma ou vou arrancá-la do seu corpo De qualquer jeito vai ter que arrancar do corpo, né Então não vai rolar Eita porra Undyne, vou te ajudar a lutar Ai, moleque Que inciato aquele Ai, moleque Ai, você conseguiu Undyne, está bem na sua frente Agora você vai ver a luta dela de camarote O moleque, tipo Mas com quem ela vai lutar? Ai, ai, ai Você não vai contar pros meus pais, vai Nossa, puxou ele pela bochecha, tá ligado? Agora se não me engano A gente tem que voltar, né Você não vai contar pros meus pais, vai Que é a última coisa que ele falou Não vai ter nada nessa bush Nossa, o moleque fica nas bush Andando por aí E agora tem um caminho aqui pra cima Vamos seguir ele Aí tem aqui Ele está estranhamente quieto Está tudo no silêncio Elas deveriam falar alguma coisa, né Mas não fala porra nenhuma Tá Vamos seguir Está estranhamente quieta Entretanto, há uma profecia O anjo, aquele que vê as perfis Retornará E o subsolo ficará vazio Nossa, a profundeza Vamos salvar isso aqui Determinações Meu Deus Vamos continuar, então Esse bagulho aqui parece que vai cair Olha só O louco Tá, vamos seguir Ai Olha, moleque E aí, queridinho Tudo bom? Um bicho chato Tudo bom? Um bicho chato E aí De buenas? De buenas? De boinha na lagoa? Aí, um Dainy me disse pra ficar longe de você Fala, tá Ela falou que você feriu muitas pessoas Mas isso não é verdade, é? Então Não posso falar nada Por que não me responde? E que cara estranha é essa? O louco Tô indo pra cima Ah, ah, cara Cara, meu coração Nossa, eu vou bater nele Meu coração tá quase pulando pra fora do meu peito O que um Dainy faria? Aí É melhor você parar onde está Porque se quiser me machucar Você vai ter que passar por cima de mim antes Ih, ih Nossa, eu vou ter que lutar No meu caminho Ah, tá bom Não tem problema Nossa O hit kill Moleque Uou O que? Atirei tudo Um Dainy Um Dainy Você está ferida Ferida? Isso não é nada Da próxima vez Me escuta quando eu disser pra ir pra casa, ok? Um Dainy Eu Eu vou lidar com isso Vai embora daqui Meu Deus Gente Agora o pau vai feder O pau vai feder He, he Não é nada Não, não De algum modo Vamos apenas matar Que eu já Eu Droga Papaius Alves Asgore Não posso ter matado ela Desse jeito E eu falei com vocês Não creio Eu não creio que eu matei uma boss assim no hit Não Meu corpo sinto como se ele estivesse se dividindo What? Que qualquer instante vão me dispersar em milhões de pedaços Mas nas profundezas da minha alma Há uma sensação ardente que eu não consigo descrever Uma sensação ardente que não me deixa morrer Isso não é mais apenas sobre monstros, não é? Se você pensar por mim Você destruirá todos, não é mesmo? Monstros humanos Todos Nossas esperanças Nossos sonhos apagados em instante Mas eu não vou deixar fazer isso Nesse mundo Considera o sentimento de coração batendo com um Temos um só objetivo Derrotar você Humano Não seja lá o que você for Pelo nosso futuro E Undyne iria acabar com você Nossa, chegamos a um duelo Agora vai poder pra mim Ah, tem problema Eu tenho que me acostumar com ela Vamos lá Undyne Querido Nossa, ela tá com armadura Você terá que fazer um pouco melhor que isso A heroína aparece Tá, vem Undyne Tem problema A gente bate mesmo assim Eita porra Ah, aquele esquema do Undyne É se defender Ô, topo cacete Meu Deus Tudo muito rápido Nossa 1281 Nossa, vamos Ô Ô Ô Ô Ô my ass My friend Nossa 1300 Nossa, será que a gente consegue de primeiro? Acho muito possível Mas podemos tentar Ai, 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 ai Nossa Caraca, ela transformou meu coraçãozinho agora Vem Nossa, 1500 Porra Eita porra as lanças Ô my ass Ô my ass Ô my ass Ô my ass Ai, 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 ai Cacete, mano Nossa, bem no meio 1600 Caraca, muito forte esse ataque Eita as lanças Ai, tem que desviar das lanças Vai, mosquete Vai Ô Eita, não transformou nessa porra de novo Fudeu Vamos lá Nossa, bem no meio 1302 Estamos indo bem, gente Ai, cacete Tá bom, tá bom Estamos conseguindo Caralho, vamos Ai 1071 Nossa, metade da live Cipá Ô porra Ah Mano Nossa Vem um Dair Imortal 1400 Nossa, estamos indo bem, gente Nossa, ao contrário Nossa, são muito bons Porra Viu Hora do chão Eita, nois Ai, 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 ai Ô, joguinho bom Consegui O vento está arrivando Não dá nem aí, Imortal Vem 1400 Nossa, eu estou batendo nela mesmo Nossa, eu matava ela de primeira Sério, eu faço uma dancinha super épica pra vocês Tá, calma Ai, 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 ai Ai Nossa Eu vou relar Nossa, eu preciso relar É, pedaço de neve Nossa, pedaço de neve me relou Toda Ai, cacete Ai, 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 ai Ai Nossa, boa Vamos lá Não dá nem aí, Imortal Vai 1281 Nós é foda mesmo, hein Nossa Nossa Nossa, mano, estou quase morrendo Pedaço de neve Cara, esse boneco de neve está me safando Demais Nossa Ai, ai Nossa Aê, porra Eu manjo demais Vai Tamo quase, gente Bora Biu, hora do so... Nossa, está muito lerdo Fudeu Concentra Vai Concentra Nossa, virei o coração Beleza, vem Aê, porra Tamo quase, gente Eita, caralho Eita, caralho Está muito errado essa porra aqui Aê, aê, aê Aê, aê Aê, lança demais, cacete Para com isso, Undyne Ai, genocida Eu odeio genocida Eu odeio genocida Nossa, passei Vamos Nossa, mano Tamo quase Porra, hora do show Vem Bambam Léo Stronda Todo mundo Ai, minha caralho Amor Não, mano Não, creio Caraca Tamo Nossa, nossa A gente quase matou ela, véi Você não pode desistir ainda Dodô Tenha determinado Óbvio que terei Cacete Mano Genocida Genocida é realmente bem difícil Mas vamos lá Não tem problema Nossa, cara Que batalha épicamente Cê fica Tá, ai Tá, vem Tá, fala Fala tudo o que tu tem que falar aí A gente luta Aqui, ó Pá, pá, pá Dei um tapinha nele Ai o Nair morreu Vem, mano Mano A gente quase conseguiu Gente, de primeira Tá, vai Foda-se Foda-se Eu vou te cagar a pau Voltei cagar a pau Mano, eu tô empolgado Ai, merda Poderia ter dado mais hit, né Agora vem essa porra aqui A toda velocidade Nossa, vem Tá, vamos lá Ah, 281 Temos conseguido tirar 1.300 Nossa, nós somos bons mesmo, hein Puta que pariu Vai Vai, 1.400 Porra Né, Bill Hora do chão Porra Ih, não vai dar o que Sair de casa Treinei pra caralho Ai Vamos, hein Vamos lá Vai Vem no meio 1.470 Caralho, isso é muito bom Só desviar das lanças Só desviar das lanças Desviar das lanças Só desviar das lanças Desviar das lanças Caralho, eu não Não tomei nenhum dano Porra Vem, 1.323 Nossa Isso aqui é fácil pra caralho É o mais fácil deles, tá ligado Ó, só desvia, só desvia, só desvia Só desvia Eita porra, hora do chão Vem Agora eu tomei, foda-se Tomei, porra Tomei 44 de dano Toma 1.500 Filha da mãe É nóis Hora do chão Porra Nóis Porra Bum Vem 1.300 Caralho Vamos, vamos, vamos Eu não vou Ah, cacete Ah, cacete Ah, cacete Ai, minha bunda 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 Nossa, passei O vento está arrivando lá fora Minha bunda também está Ai, ai, ai Ai, de novo As lanças As lanças As lanças Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Passei Nossa, eu vou ter que me relar agora, mano Pedaço de neve Pode querer pedaço de neve Nossa Nossa, boa Consegui Vamos lá Vamos, vem Aê, 1.500 Porra Agora é hora do show, né Porra Nossa Nossa, mano Tô quase morto Pedaço de neve Vou comer todos os pedaços de neve Pra encontrar pela minha vida Tá ligado Aí, ó Aí, ó Nós manja ou nós não manja Gente Nós mais ou nós não manja Aí, 1.300 Caralho, dá falta Vamos lá Eita, porra Tá vindo muito devagar Eita, porra Nossa, conseguimos Nossa, vem Quanto mais Quanto mais a gente tirar Melhor Vamos lá Ai, agora as lanças impossíveis As lanças impossíveis Caralho Elas vão tão rapidão Só ficar girando Gira, gira, gira Gira, gira Estrelinha Ai, minha bunda Que dorzinha Nossa, vamos Pedaço de neve Tem outro pedaço de neve Você comeu um pedaço de neve Bora, vem As lanças Trio rápidas Que eu morri Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mano, o vento está vivando Vem Nossa, 1.500 Tamo quase, gente Ai, ai, ai Nossa, agora é lança pra cacete Se uma pegar já era minha bunda Gente, gente Nossa, passamos Vamos Porra Eu acho que eu vou bater nela Nossa, mais um hit Porra Vamos Hora do chão Porra Agora Vem Não Um dano Nossa Nossa Mercadinho Big Ball Jogo do caralho Consegui Vem 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 pro monstro Porra Aqui é bolusquete Mano Matou Caralho Matou ela A gente matou Maldição Então até mesmo Esse poder Não foi o suficiente Hehehe Hehehe Se você Se você acha que deixarei De ter esperança Está errado Porque Meus amigos estão comigo Foda Alphys me disse que assistiria a minha luta contra você E se algo desse errado Ela iria Evacuar todo mundo Ela já deve ter avisado o Asgore Para absorver as seis almas humanas E com aquele poder Esse Nossa Ela está caindo aos pedaços Esse mundo viverá É porra Hora do chão Pum Nossa Mano Matando Andani Caralho De segunda Nós é muito Fica Caralho Vou continuar Nossa Eu estou sem palavras Vamos salvar isso aqui Determinação Salvei Não Não Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou comprar as tortinhas do tio Porque Tipo Eu estou merecendo muito Aquelas tortinhas do tio Lá Porque cara Eu sacrifiquei o meu popozinho Meu popozinho Para isso E eu estou Não Eu vou continuar Foda-se Nossa Eu estou Ficando Estou até agitado Estou até agitado Mano Eu consegui matar Andani de segunda Caralho É muito difícil Mas eu estou muito feliz Porra Caralho É tipo aquele vídeo do moleque Eu passei Sabe E é eu aqui Eu batei Cara Eu batei Tá Vamos seguir aqui Uou Onde é que nós estamos Bem-vindo Ao inferno Deve ser Tá ligado Olá Aqui é o fogo né Oi gente Não tem ninguém aqui Porra Ninguém para me receber Welcome to hell Tá A gente chegou em Terakinte Aqui não temos nada É um bebedouro Pegar um copo de água Sim Você pega um copo de água Você despeja água no chão Lá do bebedouro Você pega um copo de água Se livrar da água Sim Você despeja Eu posso fazer isso Quantas vezes eu quiser Caraca Que legal Tá Vou ver se eu posso usar água Resíduo canino Caralho Não tem um item mesmo Puta Que pariu Usei tudo na luta Contra a coisinha Ô louco 40 restos Nossa Tem que matar 40 mob Aqui tio Ah o barqueiro Aqui Tralala Sou barqueiro Ou será barqueiro Não importa Eu vou navegar no meu barco Quer vir juntos Subir no barco Sim Pra onde hoje Vamos pra Nevada ou pra cachoeira Nevada ou pra cachoeira Vamos pra cachoeira Lá vamos nós Porque eu acho que na cachoeira É onde tá o velhinho Eu vou comprar uns doces Já uns doces pra me deixar bem maluco Na real vou comprar uns itens Pra mim comer E conseguir sobreviver Aqui nos monstros Terakentes Tralala O que há dentro de uma bolota É realmente um mistério Nossa Curioso meu querido Curiosaço Beleza Beleza Um de nós Chegou Olá Beleza Descemos aqui Volte mais tarde Tralala Eu adoro esse cara Pelo menos eu não sou trouxa com ele Valeu Bagual O que eu quero Eu quero O que eu quero Eu quero uma maçã siri Eu quero uma maçã siri Não espere desconto Isso aqui está Não tem Porra Dinheiro Tenho né Sai vai Já vai tarde Vai Vai pra puta Que te pariu Eu não gosto Esse velho Gente Eu não gosto E não gosto E não gosto Que é uma carona Sim Subi no barco Sim Pra onde Terra quente Vamos pra terra quente Olha um É um doguinho ali Ele foi voando Olha lá um doguinho Correndo Que maluco Aí Tralala Vila Têmia Sala antes das lanternas Que se ofuscam Caraca mano Legalzinho o barquinho Gente Mais uma vez Eu vou explicando Que eu não vou ir Pra Vila Têmia ainda Eu vou ir só Na rota pacífica Pacifista É a verdadeira pacífica Essa tipo Rótima história Tralala Tá valeu Falou Malucou Pode crer Nois Tá Aqui é o laboratório Da doutora Alphys Né mano Seria a nossa Eita Tem uma barreira aqui Tá A gente só vai ter Que passar reto Então Dá licença Bom dia Doutora Alphys Olha eu ali Olha eu Ah não posso subir aqui Sou eu Doutor É uma boneca Desgastada De uma garota humana Com orelhas de gato É uma xícara No formato de um lagarto Amarelo Isso é cheio de refri É um computador Está acessando Algum tipo de quebra-cabeça Em nevada Ok Não há nada Dentro de miojo Refri Levou um pacote miojo De levar Está carregando muito Ah não A gente faz assim Então A gente pega aqui Toma uma maçã De siri Aí a gente pega O pacote miojo Obteve o miojo instantâneo Beleza É um saco meio vazio Você acaba de levar Olha lá Tem um buraco Ó o metatom Já está aqui Oh Aí está você Criaturnha nojenta Está fazendo um belo nome Para si mesmo Tamanha infame Estou impressionado Ah certo Se está procurando Por office Ela não está aqui Caralho Enquanto você estava Ocupado fazendo Sua coisa Ela estava correndo Para todo lado Evacuando as pessoas Para um local seguro Agora eles estão Em um lugar Onde você nunca Poderá alcançá-los Decidir não lutar Você Ora ora Ela é mesmo A única pessoa esperta Daqui Não é Que atrevido Não veio a hora De pôr suas mãos Em mim Não é mesmo Bem que pena Esse mundo Precisa de ídolos Mais do que precisa De corpos Tchauzinho Filho da puta Ele largou fora Aqui no caso A gente fazia o delinco Ele Só está aqui Para completar o visual Curioso A doutora office Também não está aqui Estou me sentindo chateado Que eu não estou vendo A doutora office Por aqui Será que ela me odeia Igual as uma rosa Pinga dessa máquina Estranha Eita porra Parece a mesa de trabalho Está empoeirada Legal O armário está cheio Jarex branco Suja o único vestido limpo Ok E a caixa de muitos monstros Aqui E nenhuma delas Foi aberta Ok Tá vamos seguir em frente Que parece que Eu achei que a doutora office Ia levar na sacanagem Mesmo Esquema de evacuar Mas na real Ela está evacuando Mesmo as pessoas Estou vendo que eu sou um monstro Cara Isso é bem doloroso Para mim Eu estou me sentindo bem mal Mas tudo bem A gente aprende A enfrentar as dores do mundo Tá bom Eita Lá vem aquelas maquinazinhas Chatas de Undertale Eita porra Duelo Olha só Vulcã Saltita dentro Fala Vulcã Toma Caralho Porra Dei um patasso no Vulcã Tchau Vulcã Caralho Que babaquim Sim Ai agora Aquelas três mil paradas Aqui Para nós seguir Olha as maquinazinhas Arararararararara Perfeito Passei Vamos continuar Nossa Passei pro Terraquente 39 restando Gente Eu vou ficar farmando Por aqui Como eu sempre faço Em Undertale Ficar matando todos os monstros Só pra gente ter o genocida Completinho Então Eu vou cortar o vídeo E até lá Então pessoal Eu levei em torno De 25 Fucking minutos Pra matar esses monstros Eu até Fiz um café Pra enquanto Matar essas poucas Tipo, é muito monstro, mas vocês não tem ideia Então, aqui é o nosso último monstro Eu preciso de avião, então vamos acabar com ele Cara, muito chato Sério, muito chato mesmo Aí, me Determinação A gente posta a determinação Mas a música continua a mesma Ignora que eu tô falando de boca cheia Tá, vamos continuar aqui pra cima Aqui tem os laserzinhos, né Mano, todos eles estão desativados Saca só Tipo, eu acho que a Alphys não ativou O sistema de segurança Ela deixou ele assim no foda-se, tá ligado Tá, é que a gente muda a disposição Vamos voltar lá pra ver o que tem do outro lado Na continuação Mano, é cabuloso O modo rejando, ou seja, porque a turma é muito fácil Tu passar Pelos cenários, os enigmas são raros Mas, em compensação, os mobs são muito fortes No caso, os chefes, né Mas, no entanto, tá bem legal Agora, mano Mais ninguém veio, olha só Agora começa a música macabra Eita porra Ah, não dá de ir pra lá sim, Olosquete Você tá viajando, Olosquete Tem que descer pra aqui? Vamos descer, vamos pra onde? Meu Deus Quero ir pegar aquele item O que é isso aqui? Tem uma frigideira, largar no chão Vai pegar Peguei, está carregando muito Ah, não, 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 não Não Resíduo canino Informações Item de cão Caso informado de cão Deixado de computar Vamos pegar essa porra aqui De item chamado Resíduo canino E largar fora Vai pegar assim Obteve frigideira Vamos ver o valor da frigideira Vamos ver as informações primeiro O que ela tem de bom Frigideira Informações Arma, ataque 10 O dano é consistente Item escuro é um 4 Vamos ver qual é o meu item Status Item ataque 7 Nossa, vamos equipar uma frigideira E matar os monstros Com uma frigideira, mano Olha isso Que legal Status Ataque 10 Arma, frigideira Armadura tuto velho Beleza Vamos lá Vamos continuar pra cá Nossa, o que nós temos pra cá? Porra, tudo vai me trazer pra cá? Sacanagem Vamos passar pra lá? Nossa, tudo vai me trazer pra cá De qualquer jeito, mano Ok, beleza Vamos pular pra cá Ele tá tendo elo? Com quem? Mas ninguém veio, ótimo Atardelo com alguém Ia ser muito Mano Ainda bem que eu peguei essa frigideira Tava pensando agora Porque tipo Imagina se eu não pego E eu vou ficando cada vez mais foco Pra encarar os chefes Aí eu fico tipo Fraquinha pra cacete E eis aqui Estamos com a nossa querida frigideira Né, velho Vamos continuar aqui nesta pura Beleza Vamos continuar Porque é o que nos resta, né? Então vamos lá A gente tem uns pontos aqui Vamos começar Nossa, eu comecei pela esquerda Mas na real eu queria começar pela direita Vamos lá Baixo Direita Aí, boa Direita sempre, né gente? Convenhamos Opa Aqui nós temos as escadinhas já direto Ah, o enigma aquele Nossa, os enigmas Eles já estão feitos, cara Tá tudo pronto Isso Isso é que eu digo que é o estranho do genocida Que é essa parada dos enigmas estarem feitos e prontos, mano Vamos seguir aqui na casa Se não me engano aqui Opa Esse laser aqui tá funcionando ainda E aqui tinha um molequezinho Ele foi evacuado também Nossa, tá tudo Nossa, eu quase morri ele Não Não, eu fiquei cagado de medo Tá Vamos lá Subir É só passar Nossa Oi, guardas Você veio Significa que um Dainy é tipo um Dainy Vamos vingar você Nossa Guardas reais atacam Tá Nossa Cacete Tem muito dano com uma frigideira Uou Nossa, mano Tô batendo demais com uma frigideira Tô bem feliz com isso Santos, prepare-se Nossa, mano 753 de dano Ganhei 200 Nossa Nossa Tô Nossa, tô um monstro Biu Hora do show Agora acho que a gente vai deslizar aqui Agora a gente tem Cara, olha aí o metatom, né Caraca, aqui é cozinha do metatom Uma pia de tamanho real Cacete Cadê o metatom? Uma geladeira Nossa Será que tem alguma coisa no forno? É o micro-ondas Isso é ótimo Se você for no micro-ondas Vamos ver aqui o forno É um fogão Parece moderno Não tem nada no forno Tem um pedaço de Dá de pegar Ah, na moral Eu queria pegar o pedaço de bolo E levar comigo Porra, tô precisando de comida Tá, vamos continuar Aí aqui é o duelo com o metatom Isso tá colado na mesa Cara, só passa Tá ligado? Eita porra Maquinário lá Nossa, visão do nu Então pessoal Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi muito massa Foi divertido Apesar de cansativo Ter que matar todos os mobs Mas matamos a Undyne Então deixa o seu like aí Abraço do Modus Cat Valeu E até mais galera Falou